Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série de tutoriais de desenho aqui no canal. E se você ainda não viu os vídeos dessa série, não se esqueçam de ir lá conferir. Eu vou deixar todos os links aqui nos cards e na descrição. E na minha página inicial vocês vão encontrar todo o conteúdo na playlist desenho para iniciantes. Fiquem ligados também nos aulões ao vivo que eu tenho feito aqui no YouTube a cada duas semanas, mais ou menos, aos domingos à noite. Sempre que tem live eu posto um aviso com antecedência nas minhas redes sociais, então se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá seguir para eu não perder nada. E outra novidade é o grupo no Discord, que é uma comunidade para a gente interagir e trocar ideias. Todos os links estão na descrição. E hoje nós vamos aprender a desenhar pés. De todas as partes do corpo, o pé é definitivamente uma das mais complexas. Por isso, assim como as mãos, é muito comum a gente dar um jeitinho de tentar esconder os pés para evitar desenhá-los. Mas nesse vídeo eu vou dar algumas dicas rápidas e bem objetivas que podem ajudar vocês a avançar nos estudos. E agora é hora do quê? Isso mesmo! Indicar que vocês se aprofundem nos estudos de fundamentos. Alguns inscritos relatam ter pesadelos comigo mandando eles estudarem fundamentos, acreditem se quiser. Mas, vejam pelo lado positivo, isso quer dizer que o meu método funciona. Brincadeiras à parte, aqui na descrição eu sempre deixo algumas dicas de livros que eu acho muito bacanas para estudar sobre o tema. E também uma pasta minha no Pinterest em que eu reúno diversos tutoriais de anatomia com dicas muito legais. Bom, então agora vamos para o vídeo. Vamos começar com a estrutura do pé. O detalhe mais importante sobre os pés é que a estrutura básica dele muda de acordo com o ângulo em que estamos vendo ele. Enquanto um pé visto de perfil tem um triângulo como forma básica, um pé visto de cima tem uma forma bem diferente, que mais lembra a junção de dois trapézios, com a base mais larga conforme vai chegando para os dedos. E um pé visto completamente de frente ou completamente de trás é um trapézio mais achatado. Então vamos começar com o pé visto de perfil, cuja forma básica é o triângulo. O pé pode ser dividido entre calcanhar, tornozelo, centro do pé e dedos. Essa divisão vai ajudar a gente a entender também a estrutura do pé nas outras posições e ângulos. E agora anote alguns detalhes importantes. O pé se liga as pernas pelo tornozelo, que por sua vez tem um ossinho muito característico, que também se repete do outro lado do pé, mas numa altura diferente. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for ver os pés vistos de frente e de costas. Já o calcanhar, ele avança a linha do tornozelo, ficando mais para trás, assim digamos. E o centro dos pés, quando vistos pelo lado de dentro, tem uma curvatura, que inclusive faz com que o pé todo também seja curvo para cima, enquanto o pé visto do lado de fora é reto. Agora, o pé visto de cima, como eu comentei, é como a junção de dois trapézios e a parte onde o centro do pé se junta aos dedos é curva. O pé visto de baixo, onde vemos a planta do pé, é bem parecida com a vista de cima, com a diferença de que a gente vê muito mais claramente a curvatura dele e também as almofadinhas, assim digamos, que é justamente onde nós apoiamos os pés no chão. E eu pintei de azul toda a área que está em contato com o chão, para vocês terem uma ideia. Já no pé visto de frente, temos algumas indicações da forma dele, como a curva lateral e o que mais vemos, na verdade, são os dedos. Mas é nesse momento que vemos aquele detalhe do ossinho do tornozelo, que costuma ser mais alto na parte de dentro do que na parte de fora. O mesmo vale para o pé visto de costas. Agora, vamos pegar aquela nossa estrutura inicial e transformar em uma estrutura tridimensional. Você não necessariamente precisa desenhar toda essa estrutura 3D, mas eu estou fazendo isso para que vocês possam visualizar melhor toda a estrutura do pé e isso vai ajudar vocês a desenhar pés em ângulos diferentes. O pé não tem a mesma mobilidade das mãos, mas como vocês viram, é bem complexo de desenhar em certos ângulos. Agora, vamos falar sobre dedos. Os dedos dos pés seguem a mesma lógica dos dedos da mão. O dedão tem apenas uma junção, enquanto os outros dedos têm duas. O dedão está sempre apontado para cima, enquanto os outros dedos apontam todos para baixo, como vocês estão vendo aí na tela. E, quando visto de cima, o dedão é ligeiramente separado dos outros. E, como eu falei para vocês, nem o pé é igual ao outro. Por isso, o tamanho dos dedos pode variar, como, por exemplo, o dedão ser maior ou menor que o dedo indicador dos pés. Eu realmente não sei qual o nome dos dedos dos pés, desculpa, gente. Bom, agora que já aprendemos a desenhar os pés de forma geral, vamos inserir esses pés num contexto. Você já reparou que os pés vistos de frente nunca estão completamente retos? Eles sempre apontam um pouquinho para fora, porque é assim que a gente consegue manter o equilíbrio para andar. É sempre bom pensar que os pés fazem parte de um todo e eles precisam fazer sentido anatomicamente e para o equilíbrio do corpo, afinal, eles estão ali para isso. E agora, vamos fazer alguns exercícios de desenhar os pés em alguns ângulos diferentes. Vocês podem usar as estruturas que aprendemos aqui como guia ou usando imagens de referência, caso a pose seja muito difícil. Eu sempre recomendo que vocês usem imagens de referências, que podem ser fotos de bancos de imagem ou vocês podem criar o seu próprio banco tirando foto dos seus pés ou dos pés das pessoas que moram com você. Assim, você sempre vai ter uma referência salva para quando precisar. Música 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 Bom, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, as dicas que eu dei são uma generalização, mas eu espero que com elas vocês consigam identificar onde estão errando e onde podem melhorar para que continue evoluindo no desenho. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar like, de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E aproveita e deixa aqui nos comentários quais outros tutoriais de desenho vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. Mais para frente, também pretendo produzir um tutorial sobre sapatos, porque eles são uma outra dificuldade à parte. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!